Mais uma vez, você quer ver se pega? Deixa eu ver aqui, pera aí, bebê. Deixa eu ver se vai pegar. Ó, só aquela lambidinha. Esse é diferente, hein, galera? Ó, quem gosta do Fusquinha já chegou no like que eu tô ligado, né? Ô, Rássio, hoje eu vim até uniformizado, velho. Hoje eu vim até uniformizado já pra fazer o Piques Monstro. Salve, rapaziada, mais um vídeo pra vocês aí, ó. Tô uniformizado de Fusqueiro, né, ô... Tamo aí de novo. Tudo bem, bebê? Tudo bom? Então, você gosta de causar com os arzinhos, né? Eu gosto de merda mesmo, né? Que delícia, não? Aí, galera. Fusquinha quase foi meu. Pode ser que ainda seja, né? Se Deus abençoar e ele tiver um bom coração, é que o Piques canta. Ele tá vendendo esse Fusca mesmo, né? Não é loucura, não. Não, não, tô vendendo. E eu quase consegui comprar aquele e não quer pegar parcelado. Aí tem tudo na vista, assim. Fiquei passando. Vamos lá, vamos falar. Que ano que é ele? Ele é 68. 68. Olha aí, galera. É a ratoeirinha gostosinha, porque você olha a latinha dele. Qual que é o quesito que você mais olha quando você vai comprar um Fusca ou raço? Cara, eu sou meio Zé Frizo Ratão, como diz o amigo Aleixo, hein? Pois é, isso aí. Mas, cara, a originalidade do carro, estrutura, alinhamento. E esse carro, apesar dele ser triste, né? Ele tem a carinha de triste, meio ratoeirão. É um carrinho tudo original, cara. Carrinho muito alinhadinho. Olha que legal, galera. Então, basicamente é isso. Bom, vamos falar de Frizo? Bora lá. Já tava tudo assim? Cara, na verdade o carro veio assim, de Frizo. Veio com todos. Aí eu tinha tirado essas polainas do Paralama e acabei voltando. Ela que... Deu charme. Deu charme com essas rodas. Com as outras eu não curtia. Vamos lá. Que rodas são essas? O que você tá usando de pneu, tala? Bom, roda marca específica eu não tenho conhecimento. Muitos dizem ser as mangos de época também, né? São de ferro. Tala 4 na dianteira de pneu 155,60. Traseira tá de tala 6,5. Pneu 205,70. 6,5 na traseira chamando. Olha, cara. Que coisa linda, velho. Esse carro. E o tetão, né? E o tetão. Mas eu vou dar os detalhes da lata do carro, né? Aqui, ó. Olha aqui, bebê. Na lata, viu? É impressionante, Raço, como esses carros pegaram preço. Pegou preço. Há um tempo atrás você comprava, entre aspas, fácil. Sim, era bem mais fácil, né? Hoje o povo já sabe o que tem na mão. Sabe, todo mundo que tem um fusquinha abandonado na garagem, ou votinha, já sabe o preço que tem. Diferenciado. E aqui, ó. Já tava tudo bonitinho? Já, já. Isso aí já é tudo original do carro mesmo. Olha lá, galera. Todo acabamentinho interno aqui, ó. Você olha as borrachas também, né? São coisas que ao longo do tempo ela vai se perdendo, né? Sim. Ó, você vê a borracha lá dentro. Todo acabamento. Frisinho, porta. Coisa linda. E o trabalhinho de suspensão, Raço? Cara, traseira, pelo. Traseira, pelo. Pelo no cabelo. Pelo no cabelo. Dessa altura não precisa fazer loucura, né? Cara, pra mim, fala a verdade, pra melhorar a traseira, colocar um amortecedor mais firme. Só o que precisa. Anda tranquilo, não tem problema. Dianteira, anda com dupla catraca, né? Tá encurtado três de cada lado. É o básico mesmo aqui. Falar pra você que é o mais simples de suspensão do Fuso, que é isso aqui. E eu gostaria na dianteira de colocar as mangas deslocadas, né? Porque aí acaba puxando a roda mais pra trás. E dá pra dar uma baixa ali melhor. Olha ali, ó. Aqui meio que você tá no limite pro que tá aqui, né? Cara, ainda dá pra baixar mais. Mais um golinho? É, dá pra baixar mais. Só que daí quanto mais baixa, mais a roda vai pra frente. Olha lá. Pois é. É o sentido da... É isso que é o complicado. Não adianta. Você tem que fazer. Farolzinho monstro. Farolzinho. Zóio de boi. Zóio de boi. Impressionante, né? Como chama a atenção, Fusquinha. No dock ele é que cor? Ele é vermelho. Ele é vermelho. Chama no Pix, bebê. Olha o retrova brilhando lá dentro, ó. Nossa. Vamos abrir esse teto, Raço? Vamos. Deixar o rolê mais divertido. Não é isso? Queimar o chifre. Queimar o chifre. Então ele vai queimar o chifre hoje. Olha lá. Olha só. Vai ver, mostra. Aí, diferenciou. É bonitinho demais. Aí. Todo acabamento, né? Tá tudo. Trampo, esse cara é... Monstro. E aqui o rolê é top, né? Pegar uma estradona. E marcha. E vento, né? Pra dentro. E vento pra dentro. Vento na cabeça. Pra não falar no chifre, né? Vai que os caras se ofendem. Vai que os caras se ofendem. Olha a interna desse carro, bebê. Ó, uma coisa bem interessante. É original ainda, né? Original. Só os forros do porta que não são. São... Na realidade, esse carro tinha uma capa de época que acompanhava o material do tampão. Era o mesmo tecido. E a hora que chegou o carro, eu tirei a capa e descobri os bancos originais por baixo. Pra quem é fusqueira e curto e um ratoeira na pegada original, a hora que vê isso aqui embaixo... Chora. É isso aí. Os bambuzinhos já tinha? Posso abrir outro lado? Posso abrir aqui? Vou entrar por aqui mesmo. Olha lá. Essa cinzinha? É. Eu fiz a porção novinha. Alavanquinha. Dá licença, bebê. Alavanquinha dá uma diferenciada, né? Ajuda, né? Posso dar uma testadinha? Ó. Olha, velho. Eu que tenho fusquinha, quando você... Isso aqui é abençoado, meu amigo. É justiça. Isso aqui nunca mais você erra, mano. Porque o meu é um caminho de rato pra você engatar, entendeu? Se você errar ali, o bagulho fica louco. O volantinho monstro. Topzeiro, todos os botõezinhos. E o tetão aberto, né, filho? Porque o rolê é diferente, viu? O rolê aqui, que esse bagulho aqui é outra pegada. E a galera para muito na rua, o Rasco? Como é que é, assim, a... A turma gosta. A princípio, agora, ele chama mais atenção. Mas quando você tava com as rodas original, ele tinha a cara de carro triste. Todo mundo, na hora que chegava no rolê, a turma olhava pra você com dó. Faltava dar um real. Falei, tá um realzinho pra você ver. E a cara de abandonado. Mas agora o carro tomou uma forma diferente. Depois que colocou a roda, o carro deu uma enchida. É impressionante como faz a diferença no projeto a roda, né? É diferente. É, faz, faz. O carro parecia, eu falei, a turma dá risada. Falei, o carro parecia que tem anemia, né? Ela tava triste, agora ele tá... E o motor, Rasco? Cara, o motor dele é originalzinho, militripa. Ele só tem os upgrades de ignição e alternador, que é os BO de Fusca, né? Que, na verdade, eu curto com BO e tudo. Na verdade, quem gosta disso aqui, gosta do BO. É. Não é verdade? Vamos falar a verdade? Sim, é isso. Se não for pra se incomodar, nós não compremos esses negócios. Minha brasa é platinada ainda, cara. Eu não tenho que reclamar. Eu ando com ela há muito tempo e... Isso aqui já tá modernizado. Ainda mais por ser um ratão e até que legal, né? Você abre, quer ou não, aqui, a pintura original tá zero. O cofrezinho daorinha, com uma ignição, alternadorzinho. Carrinho pra não ter dor de cabeça. Top demais. E como tá crescendo a cultura, né? Tá, cada dia mais. Galera tá... A virou febre, né, cara? 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 Na verdade, começou muito forte na gringa, veio pra cá há um certo tempo. Já acredito que tem uns 10 anos aí que o pessoal já tá... Tá mais forte. Mas hoje em dia, sem chance, cara. Hoje em dia tá muito forte. Hoje o cara prefere comprar um Fusca todo assim do que um todo pintado, porque ele não sabe o que tem por baixo e ele quer montar no estilo, né? Ele quer montar na pegada. É isso aí, ó. Aí, ó. Diferente. Diferente. Ele veio com o retrova e você arrancou? Não, ele já veio... Ele veio só com esse retrova mesmo, já. Foi o antigo dono que tirou. Já tinha uma noção, assim. Já, já. O dono já tinha o conhecimento. O carrinho já era montado. Ó o frizz aqui na frente, ó. Top. Vamos ver o porta-mala? Bora lá. Você vai ver um step sem roda, só tem pneu? Ah, faz parte. Um step sem roda, essa é boa. Um step sem roda, só o pneu. Só aí o pneu ainda é... Cansado. Só pra dizer que tá aqui. Vai, pôr o step pra rodar que eu quero ver. Vai, pôr o pneu, o que que faz? Ai, caramba, véi. É o primeiro step Wi-Fi da minha vida. Step Bluetooth, mano. Essa é boa, véi. Até o Fusca também. Chupa. Step Bluetooth, mano. Você tá doido. O bagulho é diferente mesmo, véi. Que legal, cara. Top. Quem quiser comprar esse carro faz como, Raço? Chama no Pix, bebê. Chama no Pix. Vem. O meu não deu, porque eu tentei parcelar e ele não aceitou. Mas vamos ver se uma hora nós tentar. É um boletinho, né? Chama. 77 Garage lá no Instagram. 77 Garage no Instagram. Pode chamar lá que... Que... Dá venda, dá negócio. Dá negócio. Bicho enjoado. Fuscão. Bom, vamos fechar ele agora? Vamos fechar ele inteiro? Step Wi-Fi. Step Wi-Fi, monstro. Olha lá. Step Wi-Fi. Cara, essa é nova, hein? Mas só lança tendência, né? Depois a gente vai ver o... O duro é que é assim, ó. Você olha o fusquinha e a doidura maior é o seguinte. Fé de dólar, viu? Não tá barato pra montar um fusquinha assim, não. Tá foda, cara. Só de peça, ô Raço, você acha que vai o quê? Cara, um carro... Pra montar o que tá aqui. Só de peça, assim. Roda... Se ele não tivesse todas as peças originais, assim. Eu acho que roda, teto, suspensão, alavanca. Eu acho que passa de 10. Passa de 10. Você tá entendendo? Isso eu tava falando no básico. É, isso é porque a gente, eu mesmo, tem um conhecimento grande, tipo... Pra comprar também. Pra comprar também, é. Mas, cara, pra uma pessoa que não tem o conhecimento e vai... Vai sofrer. É, vai... Vou comprar o teto, vou comprar a alavanca. O cara vai pagar o preço, cara. Vai pagar o preço. É isso aí, bebê. Esquece. O primeiro fusca com step wi-fi fedendo dólar, ratão. É isso, bebê. Obrigado, Raço. Mais uma vez, ele veio da cor da Brasília, né? Que a Brasília é a mais famosa do Brasil. Tá abandonada, coitada. Ave Maria, nós temos que gravar ela. Nós temos que gravar mais uma vez. Agora é só dia de luta, coitada. Aquela lá recusou 70 mil já na Brazoca. Se inscreve, deixa o like. Esse cara do Pix é embaçado. E eu aguardo pro próximo vídeo, que sempre tem uma paulada, né? Sempre tem. Sempre tem uma pegada diferente aí. Tchau.